Aí galera, coloquei esse carro aqui no elevador e aqui eu tô na roda dianteira esquerda Vou balançar ela aqui lateralmente pra vocês verem que tá fazendo barulho próximo da caixa de direção Vamos ver se vai dar pra escutar aqui, que aqui é barulhento, hein? Deve escutar aí? O barulho tá bem alto, vou colocar mais próximo aqui pra vocês escutarem Agora deu pra escutar, né? O barulho tá muito alto e eu vou mostrar pra vocês, vou tirar essa roda e mostrar quais as peças podem estar com defeito Agora vem um problema, hein? Será que vai encontrar peça pra esse carro? Aqui eu já desmontei, já tirei a roda do veículo E alguns possíveis, algumas peças podem dar defeito aqui, podem dar aquele barulho São aqui o terminal de direção, que é essa pecinha aqui onde tem esse parafuso Que vai conectado aqui na manga de eixo Pode ser a articulação axial, que é essa peça de traça Que fica ligada também ao terminal de direção E fica ligada lá na caixa de direção Pode ser a caixa de direção que tá fazendo barulho Que é uma caixa de direção elétrica, tá? Ou pode ser um parafuso de fixação dessa caixa de direção Vou mostrar pra vocês, lá no fundo tem um parafuso grande Eu vou apertar aquele parafuso ali primeiro, antes de mexer em qualquer coisa aqui Porque a chance desse parafuso ter folgado, ter ficado com folga é muito grande E o parafuso é esse aqui, ó Simplesmente esse aqui Então vou pegar uma chave, vou apertar esse parafuso primeiro Vou reapertar ele, né? E ver se vai parar esse barulho É galera, aperto pelo menos no parafuso, não parece ser não Porque ele tá bem apertado Apertei com força ali, ele nem movimentou Não passou de onde ele está não Então, agora o que resta é desmontar a articulação axial O terminal de direção E ver se tem algum problema nessa peça que é atrás Principalmente, que é a articulação axial Essa pecinha aqui, ó Fica dentro dessa coifa aí Então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí galera Aqui já vem um problema Mesmo Que essa peça aqui não seja Que esteja fazendo barulho Ela já está muito mole, está vendo? Essa peça aqui de trás O terminal de direção ainda está bem rígido Esse aqui está bacana Outro detalhe que eu vou deixar para vocês também é o seguinte Sempre que for colocar o terminal de direção aqui O ideal é tentar deixar ele o mais nivelado possível Dessa forma aí, está vendo? O mais nivelado possível Se ele ficar torcido aqui Ele vai ficar fazendo um movimento meio irregular Em uma parte só Da esfera que tem aqui dentro Então o ideal é deixar ele aqui para ficar centralizado E ter o menor desgaste possível na peça Agora Antes de desmontar isso aqui Vou ver se eu acho essa peça para poder comprar E enquanto a gente liga na auto peça Para poder ver se acha ela para comprar Vou desmontar o outro lado do carro também Sabe por quê? Sabe por que eu vou desmontar o outro lado? Porque depois de trocar essa peça Esse carro vai ter que passar por um alinhamento Alinhamento e balanceamento das rodas Então já que vai ter que fazer o alinhamento Já vou tentar olhar o máximo de peças possíveis Que estiverem com defeito aqui Na parte da suspensão ou da direção Dianteira, claro Para depois fazer o alinhamento Para ter que gastar uma vez só Já retirei lá o terminal de direção Agora vou tirar a articulação axial Que eu tinha falado para vocês Para isso eu vou usar essa ferramenta gigante Essa ferramenta gigantesca aqui da Raven O número dela é a 105001 Creio que vai dar para ver aí no vídeo 105001 e vou mostrar para vocês Como é muito fácil retirar a articulação Com essa ferramenta Sem ela é mais complicado A articulação axial é essa aqui, está vendo? Ela já está bem mole É igual eu falei para vocês Mesmo que não seja essa peça aqui Que esteja fazendo barulho Ela já está com deficiência Ela não pode ficar mole desse jeito não Isso aqui é sem o peso do carro, galera Sem o peso da suspensão em cima dela Depois que pesar, que forçar isso aqui Se ela tiver com alguma folga Vai aparecendo muito nitidamente Agora o que eu faço aqui? Eu vou pegar essa ferramenta da Raven Ela tem uma cavidade por dentro dela Vou encaixar ela aqui Até chegar lá no finalzinho Chegou no final Eu vou rodar ela no sentido anti-horário Até ela travar Bacana? Agora vamos dar uma olhada aqui Mais na parte de trás Travou? Travou, bacana Agora você vai precisar de uma De uma extensão Para poder fazer força nisso aqui E fazer com que ela desloque No sentido anti-horário Como eu falei para vocês Agora tem que arrumar a posição aqui Porque ficou meio ruim Para poder tirar Aí Já soltou a peça Vou acabar de desrosquear ela Está ela aqui dentro Muito fácil, né galera? Muito fácil de fazer a retirada Mas precisa de ferramenta Sem ferramenta Você vai passar apertado Aí galera A articulação Vou encaixar ela manualmente Lá na caixa de direção Até ela dar fim de curso, tá? Ó Travou Agora eu venho com a ferramenta Mais uma vez Vou girar Em sentido horário E logo em seguida Eu vou fazer o aperto Necessário com Com torquímetro Ou com a extensão Que você tiver aí Beleza A articulação está instalada Agora eu vou mostrar para vocês O que eu tinha falado antes Como ela é rígida, tá? Olha Olha como ela é rígida E é sempre que você instalar É bom você movimentar ela assim Para ela Movimentar a lubrificação Que fica lá No êmbolo principal dela, tá? Aquela Aquela bolinha que fica Lá na ponta dela Aí, ó Agora é só colocar a coifa Instalar o terminal de direção Colocar na manga de eixo E mandar para o alinhamento Bacana? Muito simples Muito fácil de fazer essa troca, né? Porém precisa de ferramental Se você não tiver ferramental Você pode ter certeza Que você vai perder Uma manhã inteira Fazendo esse serviço aqui Isso eu te dou certeza, viu galera? Sem ferramenta Para tirar esse tipo de componente Que é bem complicado Bacana? Tá